Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, mas mesmo sendo tão famosa, ela ainda guarda muitos segredos e curiosidades que passam despercebidos por muitos. Hoje, eu vou te contar 7 curiosidades bíblicas que quase ninguém sabe. Ao final do vídeo, tenho certeza que você vai ficar surpreendido com o que a Palavra de Deus revela. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações e fica até o final, porque a última curiosidade vai te deixar surpreso. O primeiro sonho mencionado na Bíblia Vamos começar com um detalhe que muitos não sabem. O primeiro sonho registrado na Bíblia ele aparece em Gênesis 23, e foi dado a um rei pagão, Abimeleque. Deus apareceu a ele em um sonho para avisar que Sara a esposa de Abraão era casada protegendo assim o patriarca e sua família. Interessante notar que o primeiro sonho bíblico não foi dado a um profeta ou seguidor de Deus, mas alguém de fora do povo escolhido, mostrando que Deus se comunica como e com quem ele quiser. Moisés tinha medo de falar em público. Moisés, uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, era um homem que tinha dificuldades para falar em público. Isso é mencionado em Êxodo 4.10 quando Moisés tenta convencer Deus de que não seria capaz de liderar o povo de Israel por conta da sua língua pesada. Mesmo assim, Deus escolheu Moisés para essa grande missão provando que ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A mulher que matou um general com uma estaqueada. Uma curiosidade que muita gente não conhece é a história de Jael, que aparece em Juízes 4.21. Ela era uma mulher simples que durante a guerra entre Israel e Canaão, matou o general Císera de maneira surpreendente. Enquanto ele estava dormindo, Jael cravou uma estaca na têmpora dele, livrando Israel da opressão. Essa é uma história que mostra a força e o papel decisivo das mulheres na Bíblia. Os mandamentos não são os mesmos nas duas tábuas. Você sabia que os dez mandamentos não aparecem da mesma forma em todos os relatos bíblicos? Eles são citados em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5, mas com pequenas diferenças. Por exemplo, no mandamento sobre o sábado, a razão para descansar é diferente. Em Êxodo, o motivo é a criação do mundo, já em Deuteronômio o motivo é a libertação do Egito. Esses detalhes mostram como cada versão dos mandamentos está conectada ao contexto histórico e espiritual do momento. O maior homem da Bíblia. Você sabia que o maior homem da Bíblia não foi Golias? Na verdade, Og, o rei de Bazão, mencionado em Deuteronômio 3.11, era ainda maior que Golias. A cama de Og era feita de ferro e tinha cerca de 4 metros de comprimento. Embora Golias seja o gigante mais famoso, Og foi descrito como o verdadeiro gigante entre gigantes. O que nos mostra que a Bíblia está cheia de personagens impressionantes, além daqueles que a gente ouve falar com mais frequência. A Arca da Aliança tinha poder. Você provavelmente já ouviu falar da Arca da Aliança, mas sabia que ela não era apenas um símbolo. Em 1 Samuel 5.2 e 4, os filisteus roubaram a Arca e a colocaram no templo de Dagon, seu Deus. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon havia caído com o rosto no chão diante da Arca, e no outro dia, a estátua foi encontrada com a cabeça e as mãos cortadas. Esse evento mostra o poder divino que cercava a Arca. E como ela era mais do que apenas um objeto sagrado, mas uma representação física da presença de Deus. O rosto de Deus é mencionado na Bíblia. E para finalizar, você sabia que o rosto de Deus é mencionado algumas vezes na Bíblia, mas ninguém pode vê-lo e sobreviver. Em Êxodo 33.20, Deus diz a Moisés que ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. No entanto, em número 6.25, a famosa bênção sacerdotal pede que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti. A expressão rosto de Deus representa sua presença e favor, mas a ideia de vê-lo em sua totalidade é algo reservado para a eternidade, quando todos estarão em plena comunhão com Ele. E aí? Gostou dessas curiosidades? Tenho certeza de que algumas delas foram surpreendentes, né? A Bíblia é cheia de detalhes fascinantes que muitas vezes passam despercebidos. Se você quer conhecer mais curiosidades e mistérios da Palavra de Deus, já deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos e comenta aqui embaixo qual dessas curiosidades você achou mais interessante. E não esquece! Deus tem muito mais para revelar a você através das Escrituras. Até o próximo vídeo!